Hoje eu converso com o personal trainer Fabiano Malheiros. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem. Um prazer tê-lo aqui no Direto ao Ponto. Obrigado, o prazer é meu de estar aqui participando com você. Olha, eu vou conversar hoje com ele sobre treinamento funcional, que é um tipo de treinamento que vem sendo amplamente divulgado no Brasil e que tem feito muito sucesso, né? Exatamente. A partir de 1990, mais ou menos, ele começou a chegar no Brasil e começou a ser difundido... E bem aceito. Bem aceito, exatamente. Era até isso que eu ia começar a minha entrevista fazendo essa pergunta pra você. A gente notou que houve uma grande conscientização na população em geral com a importância dos exercícios físicos. Eu acho que isso foi bem forte a partir de meados da década de 90, né? Tanto que a minha geração tem isso bem fortalecido dentro de si. Eu vejo já que, por exemplo, na geração dos meus pais, essa consciência não era tão forte. E muito positivo, né? Porque você, por exemplo, profissional desse ramo, passou a ser valorizado e as pessoas passaram a incluir no seu cotidiano a prática de atividades físicas. Com essa conscientização também, vem surgindo diversos treinos inovadores. E um deles é o treinamento funcional. Então, eu queria que você começasse explicando o que é exatamente o treinamento funcional. O treinamento funcional, na verdade, é um mix de vários conceitos. Um conceito de flexibilidade, conceito de alguma coisa que veio da fisioterapia, algumas ativações. Tem muito conceito de desequilíbrio, função articular, função muscular. Então, o treinamento funcional, a verdade é o nome funcional, tem muita relação com função. Então, é função articular, função muscular. E ele é totalmente, ele na verdade é um mix de conceitos. Conceitos que vieram do treinamento convencional, como a musculação, dos esportes, alguma coisa da fisioterapia também. Então, tudo isso se juntou e formou um novo conceito. E da fisioterapia, tanto que o treinamento funcional também, ele é bem famoso por prevenir lesões, né? Exatamente. Esse novo olhar, esse novo conceito de movimento, melhorar movimentos, melhorar equilíbrio muscular, melhorar função articular, tudo isso previne muitas lesões, porque ensina o corpo todo a se movimentar de uma forma melhor. E eu sei também que o treinamento funcional, ele se baseia muito, né? Porque vários treinadores desenvolveram seus próprios programas. Então, são vários tipos de programas. Eu acabei pesquisando um de um treinador chamado Paul Sheck, que ele fala que ele baseou muito o treinamento dele em movimentos fundamentais, que eram feitos pelo homem desde os tempos primitivos, até para sua sobrevivência. E que são eles, né? Os movimentos que realmente a gente realiza no dia a dia. Ele citou sete movimentos, vamos ver se eu lembro. Seria agachar, avançar, abaixar, levantar, empurrar, puxar e, o último, girar. Então, são coisas que as pessoas fazem para levantar do sofá, abaixar e pegar alguma coisa que caiu no chão, andar, que é o avançar, girar. Então, são coisas que as pessoas fazem no dia a dia mesmo. E, às vezes, a pessoa vai ficando enferrujada. Enferrujada não consegue nem realizar esses movimentos básicos. E o treinamento funcional vem para ajudar desde as funções mais básicas de uma pessoa, né? Exatamente. Veja só, o ser humano, ele vem aprendendo movimentos desde que nasce. Então, nós estamos, desde que nascemos, estamos aprendendo a nos movimentar, né? Então, a criancinha, quando ela nasce, ela aprende a estabilizar o seu tronco, depois ela passa a ficar sentada, depois ela começa a aprender a rodar o seu tronco, depois ela rasteja, engatinha e depois ela começa a andar. Então, ela vem em uma crescente de aprendizagem de movimentos. Isso vai se aumentando até os 14 anos. Até os 14 anos, nós estamos adquirindo movimento. Então, tudo que nós experimentamos de movimento, fica criando o nosso repertório de movimentos. Depois dos 14, nós começamos a aprimorar esses movimentos. Só que tem uma coisa muito marcante na nossa vida, que é a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos, alguns antes, alguns mais para frente. Mas a partir dos 18 anos, nós começamos a nos movimentar menos. Pelo ritmo de vida, trabalho... Inclusive, tem uns que ficam bem sedentários, né? Tem uns que não voltam nunca mais, né? É só sentar na frente do computador ali no escritório e nada mais que isso. Exatamente. Então, depois dessa fase, nós vamos nos movimentando menos. E se for pegar o perfil da sociedade atual, o perfil da sociedade atual se movimenta muito menos ainda. Como você falou, muito em frente do computador. É só parar para pensar e ver quantas horas nós ficamos sentados no nosso dia. Sentada no computador, sentada assistindo TV, sentado dirigindo. São muitas horas no dia que nós passamos sentados nessa posição. É diferente dos nossos pais, das nossas avós, talvez, que se movimentavam muito mais caminhando e tal. Iam para os lugares caminhando, não tinha tanto carro, né? Em épocas passadas. Exatamente. Então, o perfil da sociedade atual, ela mudou. Então, com isso, veio algumas síndromes, veio alguns encurtamentos mesmo, crônicos, que a sociedade atual desenvolveu. Chega a ser considerado até uma atrofia de músculo, ou quando a pessoa fica muito sedentária e não utiliza mais tantos músculos. Sim. Tem até um... Até o próprio Paul Check, ele dá uma nomenclatura para isso, que é quando um músculo se desativa. Ele se torna desativado. E aí, uma série de disfunções começam a ocorrer, né? E isso tem consequências bem negativas, inclusive dores fortes, né? Podem gerar esse sedentarismo radical, pode gerar muitas dores, né? Exatamente, pode provocar muitas dores e a grande maioria das lesões estão relacionadas a isso também. Dor. Hoje em dia, 80% da população vai desenvolver algum tipo de dor nas costas, que é a lombalgia. É, isso que eu ia falar. Acho que a mais recorrente é a das costas. Das costas é 80% da população, isso é estatístico, né? Então, 80... Nossa, é muito grave, né? 80% é uma porcentagem muito alta. E o mais impressionante disso é que desses 80%, 90% são atletas recreacionais, quer dizer, são as pessoas que participam de algum programa de atividade física. E nem são os sedentários, é aquele que está fazendo o exercício errado. Pode ser, pode ser. Porque você imagina só, se o corpo está totalmente desequilibrado, totalmente desalinhado, você sobrecarregá-lo, em alguns momentos você pode prejudicar ao invés de beneficiar, entendeu? Então, todo esse cuidado tem que ser tomado também. O treinamento funcional vem para corrigir tudo isso. Exatamente. O treinamento funcional, a ideia é, num primeiro momento, corrigir todos esses desequilíbrios, todos esses encurtamentos, para depois começar a evoluir para o que a gente chama de treinamento convencional, que é mais voltado a pesos, voltado a sobrecarga. E o legal também é que o treinamento funcional, ele pode ser feito por pessoas iniciantes e até por grandes esportistas. Vamos dizer, ele é uma base comum, né? É um denominador comum entre todas as pessoas. Exato. Mas olha, uma coisa interessante. Você falou dos movimentos fundamentais, né? Que a grande maioria dos treinadores usam todos, é a base do treinamento funcional. É melhorar e aperfeiçoar esses movimentos, né? Então, o corpo tem que ser bom em agachar-se, ele tem que ser bom em rodar, ele tem que ser bom em estabilizar-se. Agora, se você for pegar a nossa rotina diária, nós fazemos isso no dia a dia, como você falou. Mas os grandes esportistas, no esporte que ele se dedica, ele também faz a mesma coisa. Ele também roda, ele também se desloca, a intensidade só que muda. É muito mais intenso quando é uma prática esportiva. Sim, é muito mais intenso, mas os movimentos são os mesmos. Lógico, ele vai ter um treino mais específico, uma intensidade maior, mas os movimentos são os mesmos. A base é a mesma. Daí o objetivo é só torná-lo mais perfeito e mais eficaz, né? Exatamente, é isso aí. Essa é a grande base do treinamento funcional. Se a gente for definir treinamento funcional em poucas palavras, seria treinamento dos movimentos humanos. Seria a definição ideal, e até concordando com, trazendo algumas definições de treinadores, como o Paul Cech, alguns outros, como o Michael Boyle, o Mark Versteggen, que são os treinadores que... O Paul Cech, pelo que eu percebi, é uma grande referência. É uma grande referência. Ele é uma grande referência porque é um dos mais antigos. Ele é desde 1980... Um dos pioneiros. Exatamente. Eu tive até a oportunidade de fazer um curso dele, então, para mim é uma grande referência também. E para a gente concluir aqui, eu queria saber, então, você fazer um resumo das vantagens do treinamento funcional. Bom, eu só vejo vantagem, na verdade. Ele é bem entusiasta, né? Eu sou suspeito para falar, mas as grandes vantagens que eu vejo, a grande vantagem que eu vejo hoje em dia, que eu sinto com os meus alunos de personal, é realmente isso, esse gancho das lesões, esse lance das dores. Muita gente, hoje em dia, por ter desenvolvido essas síndromes, reclamam de muitas dores. E quando ela vem e faz somente o treinamento convencional, as dores podem melhorar, mas a grande maioria das vezes não melhora. Melhora muito pouco. Melhora muito pouco. E a grande sacada do treinamento funcional é isso, é diminuir dor. Então, uma das sacadas do treinamento funcional é diminuir dor. Então, a grande vantagem que eu vejo hoje em dia é relacionada à dor, é relacionada à lesão. Nós vamos fazer, então, um breve intervalo agora e voltamos já já com o personal trainer Fabiano Malheiros, falando mais um pouquinho sobre o treinamento funcional e no próximo bloco, mais especificamente, sobre o treinamento suspenso. Fique ligado, a gente volta já! 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 Fique ligado, parabén. Transcrição e Legendas Pedro Negri